Música Tem alguém mal aí, meu? Tem alguém mal aí? Ah, estou filmando O senhor está filmando É meu, vai filmando Olha só Música 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 Outro acidente neste domingo Segundo acidente no mesmo dia Estou botando no Youtube Para fazer uma coleção Para que a gente consiga uma sinaleira Música Música Posso lhe pedir uma coisa para o senhor parar de afumar Porque não é brincadeira Eu não estou brincando Eu sou da imprensa, sou repórter Mas o senhor viu que não foi por querer Não estou dizendo que foi por querer Estou filmando Isso aí nada me impede Eu sou da imprensa O senhor Música Oèse Música Tchau, tchau.